Olá, humanos! Voltamos. Vamos começar a trabalhar? Bom, dentro da parte da biologia, quando a gente trabalha a parte de citologia, a gente trabalha a parte da bioquímica. Depois que a gente vê todos os componentes, proteínas, lipídios, todos os compostos orgânicos, todos os compostos inorgânicos, a gente junta tudo e forma estruturas maiores. Essa estrutura maior é a célula. Bom, a citologia é a parte da ciência que estuda a célula e essa célula tem três partes importantes. Ela tem uma membrana, ela tem um citoplasma e ela tem um núcleo. Essa célula só vai ter um núcleo se ela for uma célula eucarionte. Se ela for uma célula procarionte, ela não tem um núcleo individualizado. Mas a condição para ser um ser vivo é ele possuir célula. Então, a célula tem três partes que todas as células têm. Membrana, citoplasma e material genético. Então, a gente vai começar vendo a membrana plasmática. Para a gente se localizar, a célula está aqui. Eu estou aqui fora. Eu vou passar pela membrana. Legal? Para passar pela membrana, eu tenho que conhecer o que a membrana tem. Fechado? Então, a membrana plasmática vai ser uma estrutura que vai separar o meio extracelular do meio intracelular. Ok? Então, olha só. As características que eu vou colocar aqui valem para todas as células. Ou seja, vale para todos os seres vivos. Bactéria, fungo, PPLO, vegetal, você. Tá legal? Então, vamos lá. Olha só. Composição química básica de uma membrana plasmática é proteína. Legal? E lipídios. Vou colocar esse lipídio um pouquinho mais para frente. Olha só. Já ferrei o quadro, né? Vamos lá. Vou colocar lipídios aqui. Bom, essa composição vale para todos os seres vivos. Esse lipídio aqui, em especial, ele não vem acompanhado só de ácidos, graxos e glicerol. Ele vem acompanhado de fosfato. Se ele vem acompanhado de fosfato, eu vou colocar, antes do lipídio, da palavra lipídio, a representação do fosfato, que é o fosfo. Então, a gente tem aqui, vamos colocar de outra cor, ó, fosfolipídios. Ok? Mas, vale para nós que a membrana plasmática, não importa ser vivo, ela é lipoproteica. Então, vamos colocar aqui, ó. Lipoproteica. Ok? Fechado. Bom, essa membrana plasmática, não importa a célula, tem algumas propriedades importantes que a gente tem que saber. Tá legal? Então, vamos lá. A gente vai usar mais tarde, tá? Colocar aqui, ó. Delimita o meio intra do extra. Intra o quê? Intracelular. A gente está falando da célula. Extra o quê? Extracelular. Por quê? A gente está falando da célula. Então, delimita o meio extracelular do meio intracelular. Numa sala de aula, seria a parede. A delimita o interior da sala e o exterior da sala. Tá legal? Fechamos? Beleza. Ela tem algumas funções importantes de proteção. Porque ela impede que um monte de substâncias entrem e um monte de substâncias saiam. Tá legal? Para entrar e sair, existem estruturas específicas para isso. Existem transportes específicos para isso que a gente vai ver mais tarde. Ela é elástica. Ela tem elasticidade e resistência. Então, olha só. Uma pessoa, quando ela tem, quando ela ingere uma quantidade muito grande de comida calórica e não gasta essas calorias, a tendência é o organismo armazenar essas calorias. Se ela armazena essas calorias, esses compostos orgânicos energéticos, você vai aumentar o seu volume, você vai aumentar a sua massa. Então, a sua pele estica com você. A sua roupa estica com você. Mas, se você passar de um determinado ponto, sua roupa não vai servir mais, vai ter que comprar uma maior. Então, a célula consegue aumentar o seu volume e a membrana plasmática não arrebentar, porque ela é elástica e ela resiste a esse aumento de volume até um determinado ponto. Quando ela chega no seu limite máximo, ela tem duas opções. Ou ela explode, sofre lise ou ela entra em divisão celular. Tá bom? E, a propriedade importante aqui, ela faz a permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva. Ela seleciona quem vai entrar e quem vai sair. esse aqui é um ponto muito importante que a gente vai discutir mais tarde. Tá legal? Então, por enquanto, nós temos essas características aqui. Uma outra coisa importante é a organização dessas proteínas, desses lipídios para formar a membrana plasmática. Até muito tempo atrás, antes da invenção do, não descoberta, a invenção da microscopia eletrônica, o modelo que a ciência adotava era chamada de modelo sanduíche. Era um modelo estático. Sabia-se que a membrana plasmática era formada realmente de lipídios e proteínas, com duas camadas de lipídios e uma camada de proteína. Então, o modelo chamado modelo sanduíche estático, que era o modelo de Dawson e Danieli, sugeria isso daqui. lipídio, proteína, lipídio. Então, aqui está a membrana, meio extracelular, membrana, meio intracelular. Legal? A questão é a seguinte, duas camadas de lipídios e uma de proteína. Esse modelo aqui era estático e eles começaram a perceber o seguinte, algumas substâncias têm afinidade com o lipídio, mas não têm com a proteína. Como é que vai entrar? Vai chegar até aqui e volta. E tem algumas substâncias que têm afinidade com a proteína, mas não têm afinidade com o lipídio. Então, chega aqui e volta. Então, ficou um modelo assim, meio estranho. Com o advento da microscopia eletrônica, eles perceberam o seguinte, vamos apagar isso aqui, o modelo de Dawson e Danieli. Com a chegada da microscopia eletrônica, eles começaram a perceber o seguinte, poxa, realmente a membrana plasmática ela tem duas camadas de lipídio e uma de proteína. Então, é uma bicamada lipídica e proteínas. Só que não fica organizado igual o modelo de Dawson e Danieli. Dois caras chamados Singer e Nicholson, opa, Nicholson, eles elaboraram um modelo que é utilizado até hoje que mostra o seguinte, que as proteínas estão encaixadas entre os lipídios. Ó, azul lipídio, vamos identificar aqui, ó, azul lipídio, lipídios, lipídios. E entre os lipídios estão as proteínas que na verdade estão aqui, mas elas não estão aqui para sempre. A qualquer momento elas podem sair daqui, se encaixar aqui, ou seja, não é um modelo estático, não é um modelo fixo, é um modelo fluido. As proteínas estão encaixadas entre os lipídios. Esse modelo de Singer e de Nicholson ficou sendo chamado de mosaico fluido. Mosaico fluido. no mosaico fluido, você vai guardar o seguinte, ó, as proteínas, vou colocar PTN, tá legal? As proteínas estão encaixadas entre os lipídios, tá ok? Então, nós temos aqui nessa estrutura o meio extracelular, a membrana plasmática, que delimita o meio extracelular do meio intracelular, ok? Então, tá aqui. E eu tenho os componentes dessa membrana plasmática. Nós temos aqui uma bicamada lipídica, uma camada lipídica, outra camada lipídica, tem uma separação aqui, e nós temos algumas proteínas importantes. Essa proteína aqui, ela tem contato do meio extracelular com o meio intracelular. Ela é chamada de proteína transmembrana. Vamos colocar aqui, né? Você vai perguntar como é que é transmembrana? Ops! Transmembrana. ou proteína integral. Legal? Essas proteínas aqui, que ficam nessa extremidade ou nessa extremidade, não tem contato com o meio externo. Elas são chamadas de proteínas periféricas. Ok? E tem essa parte aqui que eu fiz em verde, que pode estar ligada à proteína ou pode estar ligada ao lipídio. O nome dele é glicocálix. O glicocálix, ele vai ser responsável pelo reconhecimento de células vizinhas. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar de outra cor para você não confundir. reconhecimento de células vizinhas. Ok? Bom, esse reconhecimento de células vizinhas, ela vai ser importante nos casos de enxertos, transplantes de órgão, é quando dá incompatibilidade entre um órgão e outro, entre uma célula e outra, que são chamados de HLA, antígenos de histocompatibilidade. Tá bom? Bom, o que eu estou fazendo então? Eu vou pegar esse lipídio e vou colocar aqui. Então, a gente tem essa parte extracelular, essa parte intracelular, esse conteúdo daqui, não se mistura com esse daqui e esse daqui não se mistura com esse daqui. Tá legal? Quem vai delimitar, tá aqui, delimita o meio externo e protege dos intempéries do meio, algumas substâncias conseguem passar porque são muito pequenas. Por exemplo, um vírus, se ele tiver um glicocálise, seria um glicocálise, mas seria uma proteína de reconhecimento, ele consegue entrar em algumas células. Tá legal? Mas a gente vê isso depois. Bom, então eu tenho aqui essa estrutura da membrana. No nosso próximo vídeo, eu estou pegando esse daqui, estou ampliando e a gente vai explicar algumas coisinhas do porquê que entra e porquê que sai da membrana. Tá legal? A gente se encontra então no próximo vídeo. Falou? Falou, humanos!